Você é dura desse jeito que você parece ser ou você é manteiga derretida? Eu não sou muito de chorar, não. É não, né? Eu costumo falar... Tu é dura mesmo, Ana, tô vendo aqui. Eu não sou muito de chorar por qualquer coisa, não. Até mesmo falando sobre... Até falando sobre mim, sobre o meu sonho, a minha carreira, eu não choro. A única coisa que me faz chorar muito assim é quando eu falo da minha avó. Da minha avó, em certas situações, tem vezes que eu não choro, mas tem vezes que... Você já voltou pra vê-la? Não, porque a minha avó, ela faleceu. Ah, perdão. Não, pois é, ela faleceu, então quando eu falo dela, eu choro muito, principalmente se misturar a minha carreira com a minha avó no mesmo assunto, porque ela não viveu essa parte minha de... Ela não chegou a ver. Ela não chegou a ver. Quando foi a última vez que... Nossa, há dois anos atrás, então... Cara, muito novo, ainda é muito recente. É, eu ainda tava saindo pra Fortaleza e eu me lembro como se fosse hoje, eu retornei agora no meu interior, como você perguntou, e vi a minha mãe, quando eu vi a minha mãe eu chorei muito, eu só vi ela, olhei e chorei. E a minha avó, quando eu saí pra Fortaleza, ela tinha grande preocupação, sabe? Ela tinha preocupação de saber como que ia ser. Ela falava assim, minha filha, é porque aqui você tem tudo, você tem comida, você tem casa. Como é que você vai pra Fortaleza sem conhecer ninguém? E eu sei que é seu sonho, mas será que você não é muito nova pra isso? E eu, não, avó, mas vai dar certo, não tem como dar errado, não. Qualquer coisa eu ligo pra vocês, o meu time vai me buscar, porque Fortaleza é bem ainda. Ela é uma protetora, né? E se hoje eu tivesse a oportunidade da minha avó estar viva e eu chegar pra ela, eu acho que ela estaria muito feliz vivendo esse momento comigo, e se eu chegasse pra ela pra dar um abraço nela, eu vivendo esse momento que eu tô vivendo na minha carreira, cara, eu acho que, eu não sei, porque a minha avó, na época que eu nasci, a minha avó, ela tava numa fase de depressão, por conta do acidente, ela era muito nova, tinha acabado de ser pro acidente, então quando a minha mãe chegou pra ela e contou que tava grávida, ela disse, minha filha, a minha mãe muito nova, com 17 anos, ela disse, minha filha, eu não vou lhe julgar não, porque o que vai trazer a minha vida de volta é eu ter uma neta, então eu fui a primeira neta dela, teve todo aquele amor e aquele carinho e ela era uma pessoa que me amava muito, a minha avó. E quem disse que ela não está do seu lado? É, e com certeza, eu tenho certeza que tem um dedinho. Essa tua dureza, essa tua firmeza é muito perto da tua avó de não demonstrar muito sentimento? Hã? Essa tua dureza, essa tua firmeza assim de, eu tô bem, eu tô segura e nada me abala. Também, sabe por que eu vou te dizer? A minha avó teve uma fase que a minha tia, ela cuidou muito da minha avó desde criança. Mas quando a minha avó sofreu acidente, eu tenho uma tia chamada aí, o que ela... Qual foi o acidente? A gente falou um acidente, não entendi. É, ela sofreu acidente do carro, ela pegou uma carona e o cara do carro tava um pouco alcoolizado e aí virou o carro e a minha avó ficou deficiente, cadeirante. Caralho, velho. E a minha tia, a mais velha que cuidou da minha avó, tinha 10 anos, começou a cuidar da mãe com 10 anos. Caramba! Então, é, é uma história muito, sabe, se a gente sentar pra conversar... Ah, estamos sentados. É longa. 10 anos, Mari. Sim, a minha mãe 7 e outra, que é uma tia minha que mora em São Paulo, com 4. Mas peraí, vamos contextualizar. Era um carro que tava levando a sua mãe... Não, tava levando a minha avó. Certo. E a minha avó tava indo pra zona rural consultar essa minha tia de 4 anos, que era a filha dela mais nova. Caramba! Ela tinha uma de 10, uma de 7, que é a minha mãe, a do meio, e a de 4. Consultar e sofreram um acidente no carro. Até a minha tia de 4 anos não teve nada, mas a minha avó virou cadeirante. Ela deu um problema na coluna. Sim, na coluna. E aí virou cadeirante, ficou um ano sendo cadeirante. E a minha avó, na época, antes de sofrer o acidente, ela era compositora. Também? Sim, parou de compor por conta do acidente, né? E quando a minha avó sofrer o acidente, a minha tia tinha 10 anos. Então a minha tia começou a ter que ir à minha avó, deitada numa cama, ensinar coisas a ela, né? Minha filha, é assim que ferve uma água, põe arroz, bota tantas xícaras no arroz. E a minha tia em cima de um tamburezinho, num fogão e tudo mais. E a minha tia trabalhou muito com a minha avó. Então há um certo tempo atrás, há uns 3 anos atrás, há 4 anos, a minha tia já tava cansada de trabalhar com a minha avó, de pegar na minha avó, a minha avó pesada, tirar de cama, pra trocar isso e aquilo. E aí eu e o meu primo começamos a ajudar a minha tia. Então eu e o meu primo era quem trocava a minha avó no lugar da minha tia, né? E eu tinha que me controlar muito trocando a minha avó, porque ela tinha uma situação de ficar, minha filha, eu não tô atrapalhando vocês de sair, vocês de brincar, enquanto a gente tava ali trocando ela. Ela ficava preocupada, né? Ah, não, é. E você, quando você começa a mexer com uma pessoa daquela situação que ela não pode se mexer, ela não pode fazer nada, você tem que ser forte pra você não passar pra ela. É. Um certo sentimento de pena, porque dá pena, de verdade. Mas amou também, né? É, e a minha avó, ela falava, meu filho, você tá toda arrumada pra sair, você não vai sujar? Eu, não, avó, vou trocar aqui, daí de novo. Chegou a deixar de sair pra ficar, com certeza. Cheguei. O meu primo também. E algumas vezes que a gente não deixava de sair, os amigos da gente ficavam esperando a gente na área, enquanto a gente ia lá, né, ajudava a trocar a minha avó. Mari, tem situações, por exemplo, que você tá cantando, que você fica, ó, que a câmera chega, né? Mas que tu vê ela assim? Não, na verdade não me aconteceu ainda, só que a conexão que eu tenho com a minha avó na música é sempre antes de algum lançamento, de alguma coisa que eu vou fazer. Por exemplo, o meu projeto Piseiro Sofrência, as cores, quem escolheu foi o Vaguinho. Ele escolheu antes e chegou pra mim e me mostrou, você gosta dessa cor? E eu falei, gosto. E era cor lilás, a gente fez todo o projeto e no dia de gravar o clipe da Amizade Colorida, a Priscila Mari, que é a esposa do Vaguinho, levou o vestido, que era lilás, pra eu vestir. E só quando eu olhei pro vestido que eu me lembrei que lilás era a cor preferida da minha avó. Caralho! E aí eu sinto que é como se fosse um sinal da minha avó. Uma energia, né? É, uma energia positiva de que, tipo, eu tô aqui com você nesse momento que você tá fazendo isso, tá gravando isso. E foi de uma maneira muito espontânea também. A primeira vez que eu viajei de avião, bicho, eu comecei a chorar, mas porque quando eu olhei pro céu assim, eu me senti muito perto da minha avó, muito perto de Deus. Caramba! E aí... Quando foi a primeira vez? E aí a minha avó falava que era doida pra... Agora não é? Foi recente, foi recente, foi há o quê? Há dois meses? Foi há dois meses, né? São Paulo. Há uns dois meses pra São Paulo. Esse foi o primeiro? É, esse foi o primeiro clipe e esse é o vestido. E aí eu tava me vestindo na hora que a Priscila colocou lá o vestido com a cruzeta, aí eu olhei assim pro vestido, aí eu... Caramba, como é que ficou na cabeça, né? Viu a memória. Lilás é a cor da... Da tua avó. Que a minha avó gostava. Qual o nome dela? Lourinha, né? A gente chama Lourinha, auxiliadora, mas a gente chama Lourinha. Era conhecida como Lourinha. Então ela é seu anjo. Com certeza, a minha avó, eu tenho certeza que onde ela tá, ela tá muito orgulhosa, ela é muito orgulhosa da pessoa que eu sou, porque quem mais conhecia... Se hoje você pudesse fazer uma música ou cantar pra ela... Eu tenho uma música que eu fiz pra minha avó. Por favor. Mas eu mal, eu mal, gente, na moral, a composição que eu fiz pra minha avó e eu mal decorei a música, porque quando eu canto a música eu choro muito, mas a música é 13 de janeiro, já não tem tanta graça assim, onde você estiver, sei que sempre vai cuidar de mim. Eu só queria saber se o meu jeito de ser tá te orgulhando. Eu sinto muita saudade da minha avó. Nossa, falar dela é brincadeira. Não pode falar não que eu choro, eu faço tudo. Muita emoção. Ela estaria hoje contigo, ela vinha numa... Cara, eu acho que... Deve ser muito disposta ela, né? Por que que eu lembrei do avião? A minha avó, ao mesmo tempo dela... A minha avó era uma pessoa muito alegre, apesar dela viver naquela situação, ela era uma pessoa muito alegre e positiva. E por que que eu lembro dela quando eu entrei no avião? Porque a minha avó falava, ah, eu queria tanto viajar de avião, né? E ela sonhava, ela falava muito, a minha avó, em voltar a andar. Sabe, na época que a minha avó, ela sofreu esse acidente, esse meu tio, que já namorava com... Depois, uns anos depois, começou a namorar com a minha tia e conheceu a minha avó cadeirante. E quando ele começou a namorar com a minha tia, a família dele tinha muita condição financeira. E levou a minha avó em alguns médicos, até chegou a fazer consulta com médicos de fora do país, pra tentar fazer a minha avó voltar a andar, mas não dava certo. Só que ela tinha ainda esse pensamento positivo. Ah, eu vou voltar a andar, vou voltar a andar, a minha avó fala, sabe, brincando. Ah, se eu voltasse a andar hoje, eu ia botar um salto. Ela tava dançando, porra. Ela tava no buzeiro.